Vocês estavam dormindo aqui na praia, mano. Faz umas quatro horas, vocês não acordam nunca. Ah, sério? Então, você é o... Você acorda os dorminhos, então. Os piolinhos. Eu acho que a gente tava em celestinese no mesmo sonho, então. Mano, eu sonhei, sem brincadeira. Que a Juliana Bond tinha mandado uma direct pra mim, velho. Quem é essa? Você não conhece a Juliana Bond? Ela tava assim? Tava. Que isso, rapá? E ela falava assim... Me ajuda a compor uma nova canção, Bruninho. Eu falava... Ai, Juliana Bond é pelona. E aí, eu falava... Mano, eu não vou ajudar ela, porque eu não quero remeter meu sucesso a ela. Bom, é isso, rapazado. Não me dá um combo aí, por favor. Cachorro. Cachorro! Pariu. Pô, nós tá onde? Que mal lhe pergunte. A gente tá em algum lugar, velho. Eu sou o responsável de vocês dois, tá ligado? Nossa, já voltei. Por favor. Durou três segundos a guarda. Já perdi a guarda. Entrou no Guinness Book. O último entra vai ter que comer cachorro de cachorro. Queca. Criança não pode ir no peão, não, rapaz. O que é criança aqui, irmão? Você quer sair no soco? Ô, crianças, vocês que tem arremete brilhante isso aí, o que nós pode fazer, irmão? Pular de paraquedas sem paraquedas. Oi, crianças. Vocês gostaram do passeio hoje? Espero que tenham se divertido muito, tá bom? Eu achei que você ia botar o carro no final. Eu achei... Eu achei que o final ia ser assim. Não sabe dar um mortal de carro. Não sabe. Quer fazer com emoção? Nossa, não sabe. Quer fazer com emoção? Vai ficar feio. Você não vai conseguir. Vai ficar feio. Vai ficar feio. Ó, se você não conseguir uma bagunça na mão de cada um. Se você não conseguir... Vou fazer com emoção para vocês. Caraca, é perigoso. Quero ver então, tá? Acho que eu tenho medo. Porra, não é isso? Tá ligado que só quem tá protegido aqui é você disso, né? Aí é f***. Aí é f***. Aí ele foi embora. Ele saiu. Mano, tem que ter... Ele tirou a gasolina do carro. Mano, fala... Esse aqui não pode, velho. Vamos falar que foi ele. Mano, a gente... A gente pode falar que foi ele. Ele tá drogado dentro do carro. Polícia. Porra, porra, porra. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui levou a gente de carro. Ele trouxe um carro aqui para dentro. Ajuda a gente. Por favor, ajuda. Ele tá bêbado, seu policial. Ele tá embriagado, porra. Ele tá com um cheirinho de catuaba da boca. Tá f***. Você vai ficar aqui agora. Ele foi. Ele foi ficar mesmo. Ele pegou... Ele pegou... Puxou pela corda. Ele pegou aqui, ó. Vamos salvar os presos. Será que tem algum preso querendo ser solto? Eu tava com 300 mil de multa. Os caras vão oferecer dinheiro. A gente vai te soltar. Volta o preso. Liberdade pro irmão. Liberdade pro irmão. Liberdade pro irmão. A cadeia não é um lugar justo. A cadeia não é um lugar justo. A cadeia não é um lugar justo. Ele só tava com bala de óleo. A cintas droga não é tráfego. É consumo. Ela foi de três pulos. É consumo. Eu tô sendo presa por ser bonita e demais. Não queria não ser minha chuta. Eu tô trazendo a morada. Batite. Batite pra poder fugir daqui. Eu tô trazendo a morada. Eu tô trazendo a morada. É verdade. Você disse que queria casar com ele quando cresceu. Ele foi. Eu vou te casar com ele. Ele tava fora de si. Ele tava fora de si. Eu vou te casar com ele. Eu vou te mandar um ju. Eu vou te mandar um ju. Eu vou te mandar um ju. Me vá. Vamos lá. Olha o que vocês deixaram. Cadê a segurança daqui? Parece que a gente vai ser preso. Parece que a gente vai ser preso. Qual é o moleque? Ô seu bandido. Vale a pena a vida do crime? Ou não entra não. Vale a pena a vida. Bandido. Será que seu bravo é um bandido grande? A gente queria entrevistar eles pro trabalho da escola. Mas então. Mas vocês tem que vir aqui. Chamar a polícia. Pedir autorização pra entrar. A gente foi sequestrado, guardado, sujo aqui dentro. O cara fugindo. E a polícia não faz nada. A polícia que era pra prevenir o crime da cidade. Dessa hostilidade incrível que eu fiz. Simplesmente tão bíbados de horário de trabalho. O seu serviço é prevenir de falar um sentido como tá fazendo. Papai. Nossa achei vocês. Vamos embora. Vamos embora. Papai você saiu da cadeia. Tchau polícia. Sim, sai da cadeia. Vamos embora. Papai, o que é essa tornozeleira eletrônica na sua pele? Peraí, 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 peraí. O Dolgão, a família é boa Dolgão. Abandonaram o carro ali sem gasolina. Sério? Sério. Que filha da p***. Ele tá na risadinha. Sério? Eu não quero não. Para para não abandonar o cachorro, ele abandonou nós. Deixa ele aí, deixa ele, deixa ele. Deixa o cachorro aí. Deixa ele, deixa ele. Você tá ligado que ele chega que hora que quiser, né? Fugir dele, ele abandonou nós lá dentro. É impossível fugir dele, velho. Eu já terminei. Fugir nos a vida, c***. Você fica estranho lá, falei? Olha, gente. Olha, o que é 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 o que é? Tá vendo? Ah, mano, eu tava dirigindo. Olha, ele aqui que tava dirigindo o Bruninho. Vai na frente, velho. Vai na frente. Era o Bruninho que tava dirigindo? Tava. Era eu não, era eu não. Não. Tava assim. Era ele. Eles são cúmplices, rapaz. Eles são amiguinhos. Era ele aí. Era o Cerullo que tava dirigindo. Nunca. Não sei nem dirigir. Tava no meu c*** aí, ó. Que isso, moleque? Tá louco, moleque? Tava louco? Tava louco, moleque? Tava louco? Tava louco? Tava louco. Tava louco. Nunca mais tem brincacinha. Era modo de dizer, mano. Nunca. Tira esse modo de dizer agora. Desculpa. De querer. Ele ficou revoltado, velho. Nossa, me deu sede. Alguém me dá uma aguinha que mal lhe pergunte? Opa. Não, não tem aguinha. Pessoal. Não, não foi isso, não. A vista tá toda turma aqui. Pra levar você pro mar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cachorro, não. Não precisa. Calma. Calma. Certo, Duque. Não precisa. Na boca dele. Você me fez eu me molhar. Eu perdi meu mochil no mar, velho. Eu perdi meu mochil. Eu perdi meu mochil no mar. Como é que tomamos isso aqui pra mim, mulher? Você não vai usar isso pra nada mesmo? Eu usaria pra fazer tatuagem. Porque eu sou tão pobre que eu tenho dinheiro pra fazer tatuagem. Vamos levar isso pra fazer tatuagem? Vamos lá. Vamos levar isso pra fazer tatuagem? Eu vou fazer tatuagem e vocês escolhem, já? Você tem que me deixar o cria-máximo, tá ligado? Aí. Mete um bilidinho, mete um bilidinho. Dá pra fazer um tubarão de cada lado? Tem que ter um shark. Dá pra fazer um tubarão de cada lado? Um de cada lado dá? Pode ser. Um de cada lado. Pô, fica tipo hairstyles, só que o dele é passarinho. Acho que não tem, não, do outro lado, não. Essa cruz se embol... Eita. Gostou dessa? Não. Essa é de cadeia. A caveira tá com um olho maior que o outro, cê viu? Olha, é essa? A mulher mordendo dinheiro. Não, você quer um boquinha na barriga, então. Que isso, moleque? Você quer a boquinha dela na barriga. Tu erra, mano. Deu um chifre. Cara, essa daí é tenebrosa, hein, mano? Essa aqui? Famoso Hello Kitty. Será que essa porra vai demorar muito, meu irmão? Tem muita tatuagem. Você acha que é urgente desistir? Não, acho que é urgente desistir. Polegar. Cabeça de Among Us. Mas aí você tá de blusa, põe-la no braço, pelo menos. Eu tô de blusa. Cabeça de bolsa térmica do iFood. Ai, cachorro, me bolinando aí, rapá. Eu não aguento mais aqui, velho. Fala com essas porra, molecada. Mas daqui a pouco, não precisa ser agora, não. Ai, c******, velho. Tem tatuagem de árvore pra fazer na barriga? Pô, nem termino. Nem termino. Mano, eu acho da hora, velho. Eu sou vegetariano, tá ligado? Eu acho do c******, velho. Não, peraí, só uma pergunta. Vocês falaram pra eles fazerem essa tatuagem aí, rapaziada? Eu não pedi nenhuma. Eu não pedi nenhuma. Você não falou? Ele tá fazendo o que ele quer. Pode tirar tudo. Pode tirar tudo. Ele tá fazendo o que ele quer. Vai apagar tudo. É o que eles escolher. Aí a vida é fácil, né? Aí a vida é fácil, né? É o que eles escolher. Não, não. Senão você vai ver que eu vou arrumar. Tá muito bonito. Com Minecraft, aí é fácil. Senão você vai ver que eu vou arrumar com você. Você vai ver que tipo de tatuagem que eu vou colocar. Bruno e Lobinho, você não escolheram essa. Apaga tudo. Apaga tudo. O botão de sorvete daqui bom. Gravidez psicológica. Moleque, apaga tudo. É, tu provou, tu provou. Cachumba que subiu. Mas a mau guia foi fácil. Cachumba que subiu. Vai, faz a tatuagem aí do moleque. Escolhe, rapaz. O que você quer? Pode ser essa do chifrinho na testa. A do chifrinho na testa ali. Eu tô tonto. Na cara ou na perna? Vou desmaiar, velho. Pode ser na cara de novo. Fazer um lacoste no peito. Essa do beijinho. Essa do beijinho aí. É. Que beijinho. Tá braba já. Tá não? Aqui no beijinho igual do... A LN. Ali, ó. Papai? Oxi. Que beijinho é essa, velho? Oba! Sobe! Sobe o beijinho, tiozão. O que você tá fazendo aqui? Aqui é uma loja de tatuagem? Não, aqui é uma loja de tatuagem. Você tá no lugar errado na hora errada. Não bate no lugar errado na hora errada, irmãozinho. Infelizmente, você terá que vai vir aparecendo. Não, não, não. Por favor, não bate não, velho. Escolha a tatuagem. Escolha a tatuagem. Escolha a tatuagem que você quer pra ele. Já manda ele tirar todas as tatuagens, Sueli, vai. Então eu quero... Você vai escolher a tatuagem da cara dele. Que isso? Baixa essa arma. Você tem três, dois... Eu quero tirar a tatuagem. Como que eu tiro da H1? Não, ele vai colocar uma tatuagem na sua cara agora. Sim. Tá, eu posso tirar todas e ele coloca uma na minha cara? Pode ser? Não. Pode, pode, pode. Como que eu tiro todas? Como que eu tiro? Polícia. Tá vendo aí, cachorro? O que ele tá falando pras crianças? Eles estão escondendo da polícia aqui, velho. Mentira. Eu não consigo tirar a tatuagem. Não, mentira. Vou chamar viatura. Vou chamar viatura. Vou chamar viatura. Você não tem oportunidade pra dirigir, não. Você não tem oportunidade pra dirigir, não. Você não tem oportunidade. Não apoio os bandidos da cidade. É. 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 Obrigado.